E aí pessoal império cd novo verão 2018 vou pegando aqui isso aí pedido no canal viu pessoal pediu aqui nós fazemos aí vamos sair daqui de da cidade de tapetinga e vamos até Itabona na Bahia tá? Antes de sairmos aqui com o nosso fusão seis por dois é fusão divulgação do Império aí a banda Império aí do cantor do Império né isso aí estamos juntos aí então que é um seis por dois aí na top show pedido no canal pediu aqui no canal mandou o link do sua música que eu tô pegando no site de áudio com certeza quero falar da minha amiga Virgínia Lula e o mundo encantado creio aqui ó tem 100 músicas aí é a pilhada que salvou da carreira que tá aqui do lado você tem pra gente aí Vigínia Lula todo dia eu mostro ela morar nessa maldinha desse canal no canal aqui de licitação de bando aqui os clubes nas canetas e Hermitocidinho sertaneja de raízes da boa imagina do amor CD bonito CD bom viu aí Hermitocidinho a Baixada Santista de São Paulo agora pessoal pegar o nosso fusão aqui ó show de bola vamos ligar aqui o bicho pra vocês verem. Estamos aqui dentro da garagem da Corvê. Estou segurando o freio, cara. Bacana ele está tirando a foto aqui. Está aí. Vamos embora. Vamos ligar aqui. Ligou, fechou aqui. Vamos lá para Itabuna, pessoal. Saindo aqui. O ciclista está aí, cara. O ciclista está aí. O grupo de bombeiros. Isso aí. Vamos sair daqui. Deixa eu dar certo aqui. Do lado aqui. Vamos tentar entrar aqui. Esses pessoal. Deixa a gente aí. Quem deixar vai ter 50% de entrar na entrada lá do show. Oh, Renan. Sim, Renan. Fazendo como eu retornizou aí. Que goleiro friga da mãe. Vai aí, Parmeirense. Vai com Deus. Vai com Deus. Isso aí. Isso aí, pessoal. Estamos juntos aí. Estou simulando mais um. Vamos sair de um show aqui nessa concha acústica aí com o Império 2018. Isso aí. Essa concha acústica aí que nós fizemos um show aí. Estamos simulando. Isso aí. E vamos lá para Itabuna. Mais um show Itabuna. Show de bola. Vamos tirar muita foto, pessoal. Essas fotos vão todas para o nosso resumão, viu? Show de slides, viu? Mais de 70 fotos, viu? Isso aí. Solta mais uma aí. Bacana. Solta mais uma. Show de bola. Isso aí, pessoal. Não deixe de se inscrever, viu? Nosso canal aqui. Tem fim educativo. Precisa de inscritos. Pra mim se animar, né? O cara que faz aqui, eu, né? Se animar e fazer mais, né? Mais pedidos aí. Mais cantores aí. Vamos agradecer aos 38 mil inscritos aí. Vamos lá, pessoal. Vamos partir lá para os 50 mil inscritos aí. Vamos ver se a gente consegue fortalecer o canal. A gente não ganha nada aqui, né? Não é mais para fortalecer o canal. Aí. Vamos lá. Foto. Muita foto, pessoal. Esse aqui eu ainda não fiz. Esse cantor Império, né? O pessoal da banda Império aí e tal, né? O sonho de todo cantor aí. Toda banda, né? É ter um ônibus desse aí, né? Nós estamos aqui sempre adiantando um pouco o sonho da turma aí, né? Alguns ainda tem algum ônibus aí. Alguns não tem nada mais disso aí. Tamo junto aí, né? É o sonho de todos. Vamos embora para saquear a cegonheira. Aí, meu tio. Vamos deixar a gente entrar lá. Tá aí, né? Amarrada aí, né? Falou, mané. Tá bonitinho aí. A outra aí. Parada aí. Parou tudo aí. As moriçocas. Tá aí, pessoal. Tá aí, pessoal. Se você gostou aí do... Pessoal do Império aí. Quer ver a caneta? Não, é o seguinte. Bora compartilhar. Dá o joinha aí. É quinhentas visualizações. Vai ter caneta, viu? Eita, mas o negócio tá difícil. Será que dá pra passar? Tá, tá, não? Tá, não? Tá, não? Tá, não? Olha o pessoal do grupo terceiro turno passando ali. Isso aí. Tá, não? Isso aí, pessoal. O que você pediu? Mandou o link aí no site aí. Sua música. O Pau do MP3, que é dois sites de áudio. Com certeza você vai ter o seu vídeo. Opa. Isso aí. Isso aí. Show de volta. Quer dar uma foto bacana aqui, pessoal? Nosso resumão. Tá aí. Canal Carnau Costa aí. Sempre dando essa... Divulgando as bandas de cantores. Não cobramos nada de ninguém, viu? Mas se você é banda aí, é cantor e não tem uma foto dessa aí, uma foto arte dessa. Vou ver se dá pra passar agora. Acho que dá, hein? Vambora. Vambora passar essa turma aí. A gente tem uma foto arte dessa. Vou deixar o canal AD Studio, que é o cara que faz as... Opa. Voltou com tudo. Isso aí. 440 cavalos funcionando, né, pessoal? É feito pra isso. Passar. E... Então, se você não tem uma foto bacana, AD Studio faz uma foto aí pra você aí. Bacana. Preço justo. É aqui de Aracida, Maria, viu? E, rapaz, o canal dele vão ver muitos trabalhos dele lá. E ele passa também pra mim aí algumas... Alguns cantores aí eu faço também. E não lembra que eu não cobro nada. Aí ele vai cobrar lá porque o trabalho dele é isso, né? AD Studio. Divulgação, né? Divulgação de... Faz a... Capa de CD. Entendeu? Faz as fotos, arte aí. Beleza? Vem vindo aí, Tororó. Bahia. Nossa, aí. As carinhas velhas. Os vídeos são de 10 minutos, pessoal. Tinhos rápidos, né? Não adianta fazer vídeo longo que o povo não tem. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Foto. Rio da... Rio da... Rio da Selônia. Rio da Polônia. Bora! Subir. Estrada da Bahia aqui. Difícil para não ligar me xingar. Então vai lá. Vou deixar lá preço justo, pessoal. Azei estúdio. Faz uma foto art show. Isso aí. Pau na máquina. Isso aí. Se inscrever no canal. Marque naquele sininho lá. Eu também pensava que aquele sininho não valia nada. Mas vale sim. Você marca assim. Clica naquele sininho lá. Abre uma rapinha. Tinha marcado aquele quadradinho lá. Que você recebe todos os meus vídeos lá. No seu celular. No seu celular. No seu canal lá. Tudo que você tem. No seu canal. No seu PC. No seu MacBook. No seu tablet. É, Sérgio. Meu pessoal. YouTube banda. O cabo de poço já recebe lá. A gente vai ver. Não só o seu vídeo. Mas vários outros vídeos. Olha lá. O navio afundou ali. O barcão afundou ali. Eita. Isso aí. Vambora. Estou pensando que é um lago. Mas acho que tem entrada. Vambora. Pessoal. Estamos chegando em Itabunda. Vamos parar. No Itabunda. Tem um show. Estou simulando. Um show. Mal na máquina. Império. Isso aí. Cada trapinho. Acho que tem tudo bom lá. Virgínia Lully. Está com seu clipe novo. Cantando funk. Em média. A Virgínia Lully. Cantando seu funk. Isso aí. Muito legal. A Virgínia Lully. Os vídeos da Virgínia Lully. Legal. Repórter. Nos vê. Apresentadora. Canta demais. Uma voz linda. Isso aí. Vai lá. Trapinha Chitubi. Tem muita coisa no Trapalhões. Tem muita coisa boa lá. Vamos lá. É nóis. Foto. Isso aí. Bora. Os likes aí. Dá o joinha aí. E dá 500 visualizações. É carreta aí. Pessoal do Império aí. Isso aí. Bacana. Isso aí. Da frente aí. O pessoal da frente aí. É o grupo terceiro turno aí. É o nosso amigo. Aqueles aqui. Os nossos comboios aqui. É dessa empresa virtual aí. Beleza. O terceiro turno de panete aí. Onde que eu vou entrar aqui. Vamos direto. O GPS aqui. Isso aí. Bem-vindo a Itabuna. Isso aí. O sol tá batendo ali. Mas dá pra ver. Bem-vindo a Itabuna. É o Nápoles. Salvador. Vambora. A gente brigou. Você chorou. Estamos de mar. Canta muito, hein. Muito boa essa banda aí. Opa. Aí. Show de bola. Passa aqui. Não quer mais sofrer. Não precisa. Show de bola. Bacana demais. Vério. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Não conhecia não. Deixa chamar. Não precisa apagar. Não precisa apagar. E desfaz essa mal. O sol aí vai tomar uma ducha. Desfaz essa mal. É o suquinho, né. Opa. Uma ducha. Me comer uma saladinha aí. Nada. Um pranchilezão aí, né. Com fritas. Estou simulando, pessoal. Descambalou. Antes do show, né. Isso aí. Que bacana. Você tá entardecendo, né. Já vai dar 17 horas. Vamos entrando. Vamos entrando. Já abriu. Vamos lá. Entrando aqui. Por aí, tipos. Por aí. Que agora é nóis. Chegando aqui no hotel, pessoal. Vamos registrar. A chegada no hotel. Em fotos. Por resumão. Nosso resumão é sempre com hashtag. O pessoal tá gostando muito do nosso resumão. Show de slides. Que bacana. Que bacana. Vamo lá. Vamo entrando aqui. Vamos registrar aqui, ó. A gente me mandou. A cruzão aqui. No hotel. Bacana. Só tem que ver aí. Tem a segurança aí, ó. Os botas já tá aí. Não quer mais sofrer. Vai dar uma segurança aí pra banda. Simulando, hein, pessoal. Deixa eu fazer a manobra. A cruzquinha lá do outro lado. Isso aí. Tem a música lá do Poderoso. Do bebêzão lá, hein. Vai ter o vídeo aqui. Já fiz o ônibus aí. Viu, Fusca? Lembrei que tem uma música de Fusca lá, hein. Isso aí. Isso aí, pessoal. Dá uma olhadinha aqui. Vamos desligar o nosso Fusão, pessoal. Nosso 6x2. Show de bola. Descendo aqui. Está escurecendo já. Isso aí, pessoal. Quando terminar a música. Nós terminamos o vídeo, tá? Muito obrigado a todos. Vamos compartilhar aí. Para a gente fazer a carreta. Se inscreva no canal. Faltou um vídeo. No vídeo. Tô no vídeo. Trinta segundos. Tô me terminando. Vamos escutar o resto da música do vídeo. Do Império aí. E em 2018. CERTERO. Novo. 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 É isso aí, pessoal. Tem estúdio. Você vai ter uma foto especial. Vem lá. Muito obrigado a todos. Os 38 mil inscritos. Abraço ao pessoal do Face. Está sempre lá. Quando eu posto as fotos lá. Pessoal gosta. Curte. Comenta. E venha no canal, né? Não fique lá no Face só, não. Valeu. Valeu. Fui.